Música Olá, eu sou a Ertênia Glauci, atriz e diretora. E eu sou Ivan Lourinho, também ator do Grupo Mirante de Teatro Unifor. Hoje nós vamos trazer para vocês duas contações de histórias incríveis com o espetáculo Entre Mares, Cores e Formas. A primeira história é fictícia, baseada em três obras do artista plástico cearense Raimundo Sela. A outra história é biográfica, tendo como protagonistas Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti. E agora, Modernismo! Música Modernismo, vamos juntos aprender A história de artistas, vou contá-la pra você Modernismo, vamos juntos aprender A história de artistas, vou contá-la pra você Há muito tempo havia uma menina. Uma menina com os cabelos marrom da cor das terras da margem do rio. E essa menina era muito sonhadora e sonhava com uma velha senhora sentada numa cadeira de balanço que se balançava pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Bem suave, tão suave que a menina não conseguia enxergar a forma da cadeira, apenas ouvia o som do seu movimento. Pra frente e pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Essa menina sonhadora se chamava Anitta, Anitta Malfatti. Ela resolveu se aproximar da velha senhora em seu sonho. A velha senhora então a chamou para junto de si e sussurrou ao ouvido Anitta, minha filha, seja forte, você ainda vai ser muito importante para o mundo das cores. Mas a nossa heroína, ela tinha um obstáculo. A mãozinha direita de Anitta não era igual a mãozinha das outras crianças. Era atrofiada. Então, ela vivia sempre silenciosa, sozinha, quieta. Mas isso fez de Anitta muito detalhista, muito curiosa. E ela começou a observar tudo nos mínimos detalhes. Anitta não conseguia pintar as pessoas ou desenhá-las como uma fotografia. Anitta, ela via como energias, energias que se misturavam. Anitta via o mundo com a impressão do seu coração. Naquele tempo, desenhar, pintar, não tinha liberdade de expressão, pois havia um ser, um ser que dominava todo o pensamento. Este ser, todo poderoso, aqui simbolizado por esse vaso, um vaso que representava os ideais clássicos, que iria aprisionar todos os sonhos. Imaginem, todos sonhando as mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, brincando das mesmas brincadeiras. Seria estranho, né? Pois é, acontece que esse ser já havia sido muito famoso e ainda o era, mas não queria admitir o novo. Anitta nasceu em São Paulo. Mas uma São Paulo diferente dessa São Paulo de hoje, cheia de prédios, de carros, de movimento e muita gente. São Paulo, na época de Anitta, era um pouquinho mais tranquila. Sua mãe, professora de arte, a senhora Malfatti. E não era de se estranhar que Anitta, desde muito jovem, se interessasse pela pintura, pois cresceu vendo pincéis, tintas e muitas cores. Ela, desde muito pequena, sabia que queria ser pintora. Um pouco longe dali, mas não muito, vivia uma outra menina, no interior de São Paulo, numa fazenda. Seu nome? Tarsila. Tarsila do Amaral. Tarsila era uma garota sapeca que adorava correr para lá, correr para cá, saltar, saltar e subir. Subi no alto da árvore, lá de cima, observava tudo de forma diferente. E ela dizia, Nossa, daqui de cima, eu vejo que o verde é mais verde do que todos os verdes. Ai, as flores, então, parecem tão mais bonitas, sinto até o seu cheiro. Não se sabe se era realidade ou sonho. Tarsila era muito sonhadora, mas acontece que aquelas impressões nunca deixaram o seu coração. Tarsila também queria ser artista, queria ser pianista. Mas se tinha que tocar para algum público, ficava tímida, encabulada e subia novamente no alto da árvore. Ai, eu nunca vou conseguir realizar o meu sonho de ser pianista. Eu não consigo tocar na frente de ninguém. Mas sonhos, sonhos são feitos de cores. É isso! E foi assim, misturando cores, pincéis e desenhos que Tarsila enveredou pelo caminho das cores. O ser, esse ser tradicional, clássico, representado por esse jarro, não estava gostando nada, nada, porque começava a perder espaço e queria, de toda forma, manter a sua arte prevalecendo. Enquanto isso, as duas meninas cresciam e começavam a pintar. Então, decidiram que iam estudar fora. Outros lugares começaram a viajar pelo mundo para aprender novas técnicas, conhecer novos pintores, novos artistas. E isso fez com que elas ganhassem muita experiência. Um tempo depois, uma delas começava a pintar e achava que já estava na hora de voltar para o Brasil. Queria fazer uma exposição. Anitta Malfatti Vinham ver a exposição da grande pintora Anitta Malfatti. Vinham ver! Anitta Malfatti vai expor. Vinham ver a grande exposição de Anitta Malfatti. Anitta estava tão feliz, parecia mesmo que a exposição seria um sucesso, pois ela convidou seus amigos que convidaram outros amigos que convidaram outros amigos. Porém, um dos seguidores daquele ser clássico e tradicional, Monteiro Lobato, resolveu assistir a exposição de Anitta Malfatti. E não gostou nadinha. Achou ousado demais. E fez uma crítica muito ferrenha à arte dessa artista. Anitta, que já era tímida, solitária, ficou tão triste, tão triste, e se isolou. Um pouquinho depois, aquela outra menina que tinha virado também artista, resolveu que estava na hora de voltar para o Brasil. E voltou. Tarsila do Amaral chegou e já soube da exposição de Anitta Malfatti. Ai, eu quero ver a exposição dessa garota. Na exposição de Anitta, ela retratou aquela velha senhora dos seus sonhos, a velha senhora sentada em uma cadeira de balanço, a mulher do cabelo verde. Quando Tarsila se deparou com a obra, ousada, diferente. Ai, eu me identifiquei, eu preciso urgentemente conhecer essa artista. Assim, Tarsila resolveu ir a um ateliê. Ateliê é um espaço onde os artistas se encontram para conversar, mostrar um pouco das suas artes. E foi isso que ela fez. As duas se encontraram. Se observaram. E se aproximaram. Se olharam. E se aproximaram mais um pouco. Então, começaram a falar. As duas então ficaram muito amigas, as melhores amigas. Então resolveram sempre se juntar com outros artistas que pensassem como elas. Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral. Elas se juntaram a outros artistas que pintavam, assim como elas, uma arte livre. Conheceram outros artistas que também pintavam com cores muito vibrantes, assim como as duas. Juntos, eles criaram o Modernismo. O Modernismo é uma arte livre, onde cada um pode se expor da forma que quiser. O ser tradicional e clássico ainda quis interromper um pouco do movimento, mas não conseguiu. Então ele entendeu que havia espaço para todo mundo. Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral e seus amigos, depois de fundarem o Modernismo, começaram a pintar o Brasil com as cores verdadeiramente, genuinamente brasileiras. E as duas meninas nunca deixaram de acreditar na força das cores. Música 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 Legenda Adriana Zanotto